E aí Então gente eu vou Tem que falar um negócio Uma vizinha importante Não tão importante Mas um pouquinho importante Então gente É que o canal Vai ter mudanças E essas coisas Entendeu? Aí Eu não sei se Vai ficar Aqui a vocês Então bora lá Que eu venho agora Tá, olha Eu vou tampar E eu já volto Então gente Eu vou mostrar Ah não Tem que coisar pra... Ah que bosta Eu sou muito burra Mas aqui Tá, vou mostrar um pouquinho Bem rápido E olha gente Ficou assim Mas ainda tem uns nomes Que vai aparecer na tela E tal E gente É... Eu... Me desculpe Porque eu não consegui fazer certo E eu botei essas carinhas Porque tinha um nome atrás dessa imagem E tipo a imagem ficou muito grande Para o negócio Aí eu tive que... Botar do mesmo tempo Assim Vocês já escutaram a música Né? Eu acho Tipo Gente Se você Me ensina como fazer isso Hoje é domingo e... Eu vou... Eu vou... Só postar aviso De ver... Mano no domingo E não sábado Para explicar tipo Alguma coisa do meu canal Que eu diga Do meu canal não Do meu canal E do de vocês Tipo... Ah... Eu vou trocar aquilo Aquilo tal Eu vou trocar minha intro Do canal Tipo... Vou querer mostrar A palma melhor Que tem os bonecos Bem bonitos E as coisas Ah não Eu quero aquela Ali Olha Eu quero botar o negócio Enquanto aparece Na minha tela E tipo É muito difícil Gente Então... Amém Olha Eu vou trocar... Como eu faço... Ah... Amanhã Eu vou trocar... Para vocês Gente Tipo... Eu faço intro Quase intro Uma na outra Um papel As outras Como... Eu faço mais coisas Para vocês Ficarem sabendo Né E é isso E aí Gente É a mesma intro Conte sempre Gente Eu não sei se eu estou votando A intro errada Gente Nos vídeos Mas tudo bem Porque eu já me acostumei Com aquela outra Mas é isso Né Então... Eu vou dar mais um spoilerzinho Aqui a vocês Obrigado Obrigado Vizinho Obrigado por estar me atrapalhando Né... Obrigado Você não sabe que eu gravo Vai ficar assim Aí gente Eu recomendo Vocês instalar esse aplicativo Aqui ó Eita Calma Vou fazer aqui Esse ó O intro maker Você vai pesquisar Você vai pesquisar E ali vai aparecer isso Antes que você vai ver Não é PlayStory E... Entro... Tron maker E gente Tipo... Eu estou muito... Sei nada Para fazer Aí vai aparecer Esse daqui Você não vai saber Se é... Se é esse Se é esse Se é esse Ou é... Mas não Você Eita Eita Aí você Vai aparecer isso daqui Tem várias dessas coisinhas aqui Aí você aperta nele E o nome é Intro maker Música Música Intro Vídeo e Editor Então gente Eu vou dar minha opinião aqui Amei Serve Para tudo Muito legal E vai No No Meu canal Gente eu vou escrever aqui Eu já volto Eu vou mostrar a vocês Então gente O que eu escrevi foi isso Tipo... Amei Deve... É... 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 Tudo É... Tudo Deixou só corrigir tudo Muito legal E vai no meu canal Jujugamer Oficial Jujugame É... Aquele negocinho A barrinha ali embaixo Gamer A barrinha de novo Oficial Tá muito legal Só não poste o vídeo Sábado e domingo Ok E vamos responder as perguntinhas Aqui embaixo Que eu amo muito Qual tem mais opção... Opcional Sei lá Alguma coisa assim... Esse... O app oferece recurso de... Refundar... 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 Que bossa é essa? Eu não sei Não sabemos Porque eu não... Nunca... Gente eu só uso pra fazer as coisas E eu não sei se é de compra Eu não sei Esse app tem closet cap? Não... Esse tem closet cap? Eu não sei Esse app tem trailers? Não... Não... Não é claro que não Acho que não Não tem... Não sei... Não sei... Não sei se é que tenha Mas... Foi isso gente Espero que vocês tenham gostado E... Se gostou de deixar o like Se inscreve no canal E... Tchau... Olha aqui ó... Se... Se... Se inscreve... No canal... Se... Não... Não... Tava... Quando eu não dei like no... Num negócio do mês irmão Ai ele disse... E eu fiquei a deterioro nem acordado Não era meu irmão E é isso... Tchau... Tchau.